Bem, muito se escuta ouvir falado, não mexa com os ungidos de Deus. Mas afinal, o que é isso? As pessoas sabem quem são os ungidos de Deus? Por que não se pode mexer com os ungidos de Deus? O que afinal Deus quer falar com isso? Vamos aprender hoje o que significa o termo ungido de Deus. Vem com o tio Fera que nós vamos analisar o tema. E aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada. Dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do tio Fera a crescer. Bem, os ungidos de Deus. O ungido de Deus é o escolhido de Deus. Escolhido para quê? Escolhido para exercer alguma função ou cargo ou apenas escolhido. A palavra de Deus fala que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Também Deus fala que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele quem nos escolheu. Sendo assim, existem algumas pessoas que são ungidas de Deus. Vamos entender quem são essas pessoas. Será que todo mundo pode ser ungido de Deus? Bem, no Velho Testamento, Deus separava homens para cuidar de pessoas, que eram os pastores sacerdotes. Também Deus separava os profetas para falar com o povo, porque Deus não tinha acesso a todo mundo. Ou melhor, Deus tinha acesso, mas as pessoas não tinham acesso a Deus, digamos assim. Se Deus falasse, a maioria das pessoas não iria entender ou ouvir quando Deus falava. Então, Ele precisava de um profeta para intermediar Deus e o homem. Por isso que Deus escolheu Moisés. Moisés foi um ungido de Deus. Deus separou Moisés para libertar o povo do Egito, para liderar, digamos assim. Moisés era uma espécie de sacerdote, de pastor. Ele cuidava das pessoas. A função de pastor é essa, apacentar ovelhas, cuidar de pessoas. Por isso que Deus nos compara a ovelhas e chama o líder de pastor. Porque a função dele deveria ser cuidar de pessoas. E aí temos o que? Davi. Davi foi ungido rei de Israel. Por que? Davi foi separado para exercer um cargo. O cargo de rei. Então, chegamos à conclusão de que um ungido de Deus pode ser um profeta, um sacerdote, um rei. Quando Deus fala que Jesus é o ungido de Deus. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus exerce as três funções. Sacerdote, rei, profeta. Então, é por isso que ele é o sumo sacerdote. Ele está acima de todos os sacerdotes. Toda honra, toda glória e todo louvor são dadas a Cristo. Porque Jesus e Deus são a mesma pessoa. Mas aí isso entra na questão da trindade. Isso é para uma outra história. Uma outra aula, um outro vídeo. E aí o que vemos é que, até então, no Velho Testamento, Deus separava esses homens para cuidar dos povos. Para exercer a função de ungido de Deus. Por isso que Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas? E aí Pedro disse, sim, Senhor. E aí Jesus disse, então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Logo, Pedro foi separado para ser um pastor. Então, a função de Pedro seria cuidar das ovelhas. É por isso que, quando Pedro chega ao templo, que ele vai pregar, tinha um paralítico, um mendigo na porta. E aí Pedro fala, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Recebe a cura. E aí ele é curado. Porque Pedro tinha a função de cuidar de pessoas. E Pedro começou a fazer isso após Cristo subir. Ou seja, Jesus ficou preocupado com as ovelhas que não teriam pastor. Então, Jesus designou Pedro. Mas existe uma passagem na Bíblia que fala, justamente, que todos nós seríamos entregues a Cristo. E aí muita gente pensa que é no final, quando Jesus voltar. Mas, analisando direitinho, não é bem assim. As coisas mudaram com o tempo. Então, o que acontece é que Jesus, depois que ele morre, Ele simplesmente nos ungiu a todos. Todos aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Todos aqueles que se converterem, que receberem o Espírito Santo, recebem a unção. Ou seja, nós agora somos sacerdotes. Porque o sacerdote é todo aquele que tem acesso a Deus. O véu se rasgou quando Cristo morre. Então, agora nós passamos a ter acesso a Deus. Quando nós oramos, Deus ouve. Quando Ele fala conosco, nós ouvimos a voz dEle. E quando Ele quer falar conosco, Ele simplesmente nos faz ler a Bíblia. Então, Deus tem acesso a nós. Nós temos acesso a Deus. Sendo assim, nós não precisamos mais de um sacerdote. Para nos intermediar a Deus, digamos assim. Então, Jesus faz essa função. Por isso que Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote, dois sacerdotes. E Jesus fala na palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E aí, o que acontece é que nos dias de hoje, os pastores usam essa passagem. Não podem mexer com os ungidos de Deus de forma errada. Por quê? Porque eles usam como se eles tivessem autoridade sobre as pessoas. Como se nós tivéssemos que passar por uma cobertura espiritual. Isso também não existe, é heresia. Porque a cobertura espiritual que nós temos é através do Espírito Santo. Ele é o selo. Qual é a prova disso? Está quando Moisés foi libertar o povo no Egito. Deus mandou um recado ao povo que passasse o sangue nos umbrais das portas. E aí, o anjo da morte não passaria nas casas que tivesse aquele sangue. Aquilo seria a marca da promessa. Quando Jesus morre, Ele se faz sacrifício por nós. É o sangue do umbral das portas passado em nós. Então, quando o anjo da morte passa, Ele reconhece que somos de Cristo. É a marca da promessa. É o que identifica que nós pertencemos a Deus. É o Espírito Santo. O selo da nova aliança. Então, como nós todos já somos ungidos de Deus, Deus está dizendo, não mexa com os ungidos de Deus. Não mexa com os meus filhos, com os meus pequeninos. O que é que Deus está dizendo? Satanás não pode nos tocar. O inimigo não pode nos ferir. E as pessoas não podem nos machucar. Porque nós somos ungidos de Deus. No Velho Testamento, os profetas eram mortos. As pessoas matavam profetas por esporte. Então, Deus disse, não mexam com os ungidos de Deus. Porque se vocês matarem os profetas, como é que eu vou falar com vocês? Mas hoje, nos dias atuais, não existe mais isso. Deus não precisa mais de um profeta. Tanto que o último profeta na Bíblia foi João. Porque João, ele simplesmente escreveu o Apocalipse. E a Bíblia é a maior profecia. Por isso que não precisamos mais de profeta. Porque Deus já deixou tudo escrito. Então, o que acontece? Que como nós hoje somos ungidos de Deus, o jogo virou. Porque agora, os pastores não podem mais machucar ovelhas. Porque eles estão mexendo com os ungidos de Deus. Antigamente, seriam eles os ungidos de Deus. E nós não poderíamos machucá-los. Mas agora, o jogo virou, não é mesmo? Então, eles não podem nos machucar. Mas o que vemos é que pastores não cumprem a função de pastor. Eles simplesmente não cuidam de pessoas. Então, como eles não cuidam de pessoas, não são pastores. Porém, se forem convertidos de verdade, aí eles se tornam ungidos de Deus. Mas não porque eles exercem um cargo de pastor. Mas porque eles têm o selo da aliança. Eles têm o Espírito Santo. Igual a nós. Deus decidiu igualar todo mundo. Agora, somos todos ungidos de Deus. Para que não haja esse tipo de exploração. Que é o que acontece hoje em dia na religião evangélica. Os pastores aprontam. Fazem tudo. E aí, nós não podemos fazer nada. Não podemos falar nada. Porque os pastores simplesmente dizem. Não mexa com os ungidos de Deus. Você não pode me criticar. Porque você está criticando o ungido de Deus. Então, ele se coloca numa posição que nem Jesus se colocou. Isso é muito errado. É por isso que Deus simplesmente decidiu acabar com essa festa. Com essa farra. Deus já sabia que ia acontecer isso. Então, nós somos feitos. Nós somos ungidos por uma unção muito mais poderosa. Porque antigamente a unção era feita com óleo. Só podia ser a base de óleo. Então, um sacerdote é que podia ungir uma pessoa. Por isso que Samuel ungiu a Davi. Mas hoje, como nós nos tornamos sacerdotes de Deus. Tanto que tem uma passagem na Bíblia que fala que nós somos o sacerdócio real. Povo adquirido com sangue. Então, nós somos ungidos com algo muito mais poderoso do que o óleo. Somos ungidos com o sangue de Cristo. O sangue do próprio Deus. Derramado em nós. É por isso que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Porque nós somos sacerdotes. Então, a nossa função é justamente pregar o Evangelho. E orar por pessoas. Cuidar de pessoas. Não porque somos todos pastores. Mas porque somos sacerdotes de Deus. Então, temos uma responsabilidade na Terra também. Porque tem o ônus e o bônus. Não é só assim. Ah, eu sou ungido de Deus. Vou deitar nessa rede. E vou fazer o que eu quiser. E todo mundo tem que me servir. Não. Porque eu não sou rei. Eu sou um sacerdote. É diferente. Então, eu tenho que cuidar de pessoas também. Qual é a função outra do sacerdote? Transmitir os recados de Deus ao povo. Como? Ensinando o Evangelho. Aquilo que está na Bíblia. A gente vai transmitir para as pessoas. Bem, galera. Esse é o vídeo. Foi um pouquinho longo, mas porque o assunto é um pouco extenso. As pessoas usam as coisas da Bíblia de forma errada. Nós precisamos estudar a Bíblia o máximo possível. Para entender das coisas de Deus. Para não ser levado por todo o vento de doutrina. E não acreditar em tudo que esses líderes falam. Porque, infelizmente, não existem mais líderes como os de antigamente. Por isso que hoje somos todos ungidos de Deus. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo do Tio Fera. Fui.